Mas você é esse cara que já pegou uma galera. Já pegou uma galera? Já pegou uma galera? Essa frase é das minhas amigas. Que já pegaram você. E tem uma coisa também de que fala... Sabe essa pessoa amiga do Rafa? Que fala, ai, banho de cachoeira. Às vezes um abraço é mais que penetração. Sabe essa galera? Sei, sei, sei. É verdade, tem muito. Essa galera que você põe um saco no olho, você reconhece pela costura do saco? 42 anos, né? Digamos aí uns 25, pegando... Todo dia? Toda hora, eu acho. Que isso, hein? Sete vezes cinco vão dois, vão sete, vão quatro. É uma ereção de... São dois anos com ereção. Às vezes ele me conduz. Olha, ele que já faz um GPS. Por favor, vire à direita. Maravilhoso. Vamos saber quem você ficaria, por exemplo. Primeiro, vamos ver com quem você já ficou. Vamos dar uma olhadinha em quem você já ficou. Misericórdia. Todo mundo, galera. É o carnaval inteiro. É um negócio... É um estádio inteiro aplaudindo. É um negócio... Agora, você, por exemplo, ficaria com Tony Ramos? Claro que eu ficaria. Você não ficaria? Com certeza, absoluta. Gente, é o Tony Ramos. Lógico. Óbvio. Ele não ficaria comigo, mas assim... Ele também não ficaria comigo, mas... Mas ele é muito gato. Karina Dickmann. Fica... Casaria, né? Ficaria de novo com ela? Ficaria de novo com ela. Celso Portionio. Não, obrigado. Esse a gente passa. Sharon Menezes. Sim, claro, óbvio. Ficaria. MC Cabelinho. Não, tá tudo bem. Tá tudo... Obrigada, temos. Bela Campos. Não que é minha filha. Em que... Como... Ela é sua filha em que sentido? Ela é minha filha, ela é minha filha. Ela foi sua filha na novela. Ela foi minha filha na novela e eu adotei ela pra vida, assim. E eles namoravam na novela, né? Eles namoravam na novela. Traiu ela, não foi? Que coisa, né? Menina, que fofoca boa. Que coisa loucura. Eu adoro fofoca. Ah, menina, você soube do Yudi? Soube. Yudi, coitada, se metendo. Rafa Vid, ficaria? Rapaz, eu vi o filme do Rafa... Rapaz, derrote pra mim. Rapaz! Eu vi o filme do Rafa agora, o Clube da Mulher de Negócios, e eu fiquei impressionado com o trabalho dele. Trabalho dele? Ficaria com o Rafa. Eu ficaria com o Rafa também. Você ficaria? Eu não tenho ficado muito... É um inquilino, né? Que mora comigo, eu falo boa tarde, porque ela não tem mais a penetração. Mas é uma pessoa que eu... Você ficaria? Gosto, gosto bastante. Rafa é gostoso, no banho parece estar num filme, maravilhoso. Misericórdia. Ficaria com o Aldair, excelente zaga? Não. Valeu Sacamargo? Não, obrigado. E você, como é que você era criança? Você era daquelas crianças que a tia falava assim, pode ir, a gente tem uma vida. Sabe aquelas crianças que a gente quer exportar o mais rápido possível? Não, eu era... Eu sou filho de coronel da Polícia Militar, né? Quando eu era criança, lá em casa era um quartelzinho, assim. É mesmo? Por isso que eu virei esse demônio depois de puta véia, porque quando eu era criança, era tudo regradinho, não podia fazer muita coisa não, morreria de medo do meu pai. Uma criança com muitos amigos? Desde que eu me conheço por gente, assim, minha família maior, assim, são os meus amigos. Eu amo desde que eu me conheço por gente, porque qual é a outra opção? Desde que eu me começo como cabra, eu sei que... Mas porque tem umas crianças que não tem amigos, tipo um primo meu que não tem nenhum amigo, nem a gente, a gente adora deixar ele sozinho. Mas sabe essas crianças que são mais assim? Então você não era uma criança, por exemplo, daquelas espivitadas, expulsas de escola? Não, não, pelo contrário. Eu no começo era CDF demais, aí depois os anos foram passando e eu fui indo cada vez mais pro fundão da sala, assim. Gosta do fundão? Eu gosto também. A gente se encontra lá em casa quinta-feira. É isso. E você sempre quis ser ator desde os primórdios? Desde os 12 anos. Ah, é? É. E antes? Antes eu queria ser dentista. Mas tem essa coisa. Extrair um dente pra extrair a emoção do público. Você tá entendendo? Deixar o público de boca aberta. A coisa de se enraizar, a coisa de deixar o público de boca aberta. Exatamente. Muita gente de boca aberta. Voltamos ao Papo do Boquete. Voltamos ao início. Voltamos à boca aberta. No nosso programa. Tudo sempre acaba, né? E o seu pai, como coronel, ele não ficou chateado de saber que você deixou de ser dentista pra ser artista? Ficou no começo, mas nunca disse não. Como coronel, não ficou sentido? Sacanagem. Gostaram dessa? Ficou no começo.